Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a primeira tag do ano que se chama tag Eu Amo Gordices, que eu peguei nesse blog lindo aqui só não vou virar muito por causa do reflexo mas é um blog lindo e tem sete perguntinhas bom, então a número um prefere doce ou salgado? é um pouco difícil responder, mas assim, eu gosto muito de doces, mas no geral eu acho que eu prefiro salgado 2. Se fosse para escolher uma gordice que pudesse comer todos os dias o que escolheria? acho que coxinha 3. Gosta de cozinhar ou prefere comer fora? acho que eu gosto dos dois, mas eu gosto de comer fora bastante também é saudável, mas é gostoso é saudável, mas é gostoso eu acho que o lanche é da Subway que eu acho muito gostoso muito saboroso, mas é saudável 5. Cite algo que nunca comeu mas tem muita vontade de experimentar pessoal, uma coisa que eu sou louca para experimentar é lagosta nunca experimentei lagosta mas eu morro de vontade de experimentar lagosta 6. Um programa de TV culinário bom pessoal, eu não estou acompanhando nenhum programa de culinária mas eu gosto de ver alguns que passam na televisão japonesa mas eu escuto falar muito no Brasil que tem Masterchef, que o pessoal comenta bastante mas eu nunca parei para assistir mesmo mas tem uns programas que aparecem na televisão japonesa mas eu também não acompanho mas vira e mexe eu assisto mas o nome do programa agora no momento eu não estou lembrada pessoal, desculpem 7. Quem vou convidar para o jantar? bom, se for para tirar a família tirando a família quem eu convidaria para jantar? eu acho que serei minhas duas amigas que trabalham junto comigo que se chama Bia e a Flávia acho não eu vou convidar elas para jantar e era isso pessoal já acabou as 7 perguntinhas aqui bem curtinho né mas espero que tenham gostado do pequeno vídeo que foi assim bem curtinho mas achei bem engraçado mas espero que tenham gostado da pequena tag muito obrigada por tudo e ainda vou gravar muitos vídeos para vocês e espero que vocês gostem muito obrigada por tudo e super beijo tchau tchau